Oi gente, minhas amigas, minhas queridas, só vou dar uma diquinha pra vocês hoje, ó Como descascar essas morangas aqui que a gente passa tanto trabalho com elas, essas aqui acabo de tchau Eu vou descascar assim, ó, vou mostrar pra vocês com o descascador de legumes, ó Que eu vou fazer uma moranga ensopada com carne, é delicioso uma moranga com carne Essa moranga aqui, ó, ganhei da minha sobrinha Maristela Olha aí, olha, olha como é fácil pra descascar que a gente passa tanto trabalho, olha aí, ó Só vou mostrar que eu vou descascar pra vocês Depois a carne, ela tá cozidinha ali que eu cozinhei na panela de pressão E depois eu vou, eu vou picar bem picadinha a carne E vou colocar moranga, vou colocar outro caldo de carne E vou fazer uma moranga ensopada E vou estar mostrando pra vocês como é que a gente, por um jeito bem fácil pra descascar moranga, ó Aí nesse meio aqui que fica, que ela tem, parece uma valetinha no meio, assim, a gente só faz assim, ó Olha Eu amo essa moranga aqui, eu já higienizei bem, olha, só tem a metade, ó Eu já higienizei a outra metade, já fiz bem lavadinha, eu lavar com a esponja e faço aquela moranga caramelizada com açúcar Que eu como com casca e tudo, é deliciosa Ontem eu jantei foi essa moranga fozida que eu fui levar minha irmã, Claudete Viegas Que fez receitinha aqui pro canal também Fui levar ela na rodoviária ontem Cheguei bem tarde em casa Aí o que eu comi? Tinha moranga cozida em fatia Moranga cozida caramelizada Tinha frango frito também Pronto Peguei um pedaço de frango, uma fationa Uma ou duas, eu nem lembro de abóbora Que é delicioso essa abóbora cozida, assim, caramelizada pra comer com carne Pelo menos eu, no meu paladar, eu amo, né Comi uma fationa bem grande de abóbora caramelizada Uma coxinha frita que tinha na geladeira de frango E um copo de guaraná E foi uma janta maravilhosa Então olha aqui pra vocês verem como é que fica, ó Bem descascadinho, ó Eu só vou picar Que picar vocês tudo sabem como é que é Bem facilzinho, né Eu vou cortar ela E vou Quando tiver colocando lá na panela Com a carninha já que tá cozida Mostro pra vocês E quando tiver saboreando também Tá, amadas? Beijos Feliz ano novo pra todo mundo E que tenha muitos e muito inscritos e muitas queridas no nosso canal Carninha Tá cozida Eu adicionei cebola Um caldo que norte carne E vou colocar o caldo da carne aqui que eu cozinhei a carne Vou colocar pra Pra cozinhar Olha a abóbora aqui que linda Tá toda picada, ó Então uma diquinha pra vocês de descascar abóbora Com esse descascador aqui de legumes, ó É maravilhoso É super fácil Super bom pra descascar Eu vou pegar o caldo que eu cozinhei a carne E vou colocar aqui, ó Caldo quinoa, cebolinha A gordurinha que tinha por cima do caldo eu já tirei Porque eu não gosto de nada Muito gorduroso Aqui tá o sabor da carne Essa carne eu quero falar pra vocês Quando a gente faz churrasco Às vezes tem aquele matambre em cima da costela Então é essa carne que eu tô usando Aquele matambre que fica em cima da costela Que às vezes fica meio caindo É exatamente essa carne que eu cozinhei na panela de pressão Cozinhei ela até desmanche bem cozidinha na panela de pressão Nessa grande aqui Agora eu vou colocar nessa pequena Aí piquei bem picadinho ele, ó Piquei bem picadinho, olha os pedacinhos de matambre aqui, ó Piquei ele bem picadinho Tá cozidinho Coloquei cebola, caldo de carne e o caldo da carne que foi cozida E agora eu vou colocar a abóbora aqui, ó A abóbora é aquela que eu descasquei junto com vocês ali, ó Agora eu vou colocar Toda ela aqui Vou fechar a panela E logo que pegar Fazer aquele barulhinho Eu desligo porque essa moranga cozinha super rápido E vai ficar muito macia e deliciosa Eu até tô fazendo bastante Porque essas morangas, depois que tu abre elas Às vezes elas estragam, né Então cozidinha eu vou fazer aqui cozidinha com Com carne bem gostosa E a outra parte eu vou cozinhar em fatias Que eu já cozinhei uma metade dela em fatias, né Fica muito bom em fatias Quem gosta pode comer com... A gente faz caramelizada Eu já não ponho tanto açúcar, sabe? A gente faz o gosto da gente Cada um faz o seu gosto Olha aí como é que tá prontinha a moranga Aqui, ó Pegar a concha Pra mostrar pra vocês como ficou Ou... Se inscreva no canal. Está apelando de quente para me provar. Vai queimar minha boca. Está prontinha e vamos degustar. Deliciosa. Tem que dar uma esmagadinha porque está muito quente. Senão eu vou queimar minha boca. Maravilhosa. Está temperadinha. Não está salgada. Que moranga salgada ninguém merece. Moranga com carninha. Junto com arroz branco. Que delícia. Façam aí na sua casa então. A diquinha como descascar. E como que eu fiz. Você pode fazer com carne moída. Pode fazer ela só temperadinha também. Sem carne. Está muito quente. Beijo. E até o próximo vídeo amadas. Olha aí. Delícia. Delícia. Tchau. 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 E aí E aí O que é o que é o que é?